Olá, tudo bem? Como está você? Que bom lhe encontrar mais uma vez aqui em nosso canal. Bom, nós estamos aqui preparando um vídeo de outro experimento, mas não foi para isso que eu vim aqui hoje. Hoje eu vim para lhe fazer um convite, um convite para participar de nossa live que acontecerá hoje, às 20 horas, aqui no nosso canal Salvador Rosa do Deserto. E sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje o tema vai ser livre. Hoje será uma live em comemoração aos 15 mil inscritos de nosso canal. Pois é, nossa família cresceu, hoje nós somos 15 mil inscritos e você faz parte dessa família. Então será uma live onde nós vamos conversar sobre todos os temas, falar sobre a nossa trajetória até aqui. E obviamente que eu conto com sua presença, afinal você faz parte dessa história. Então eu lhe espero aqui em nosso canal a partir das 20 horas, horário de Brasília. Venha comemorar conosco, participe e torne essa nossa noite, essa nossa live ainda mais agradável. Conto com sua presença e até mais tarde. Tchau, tchau.